Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, leoninos e leoninas, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez. Aqui é o canal Espaço de Estação, sou o Felipe Santos, terapeuta, mestre, facilitador com ético e integrativo e oraculista, fundador e idealizador aqui do Espaço de Estação e trago a vocês semanalmente leituras coletivas e intuitivas para o signo de leão. Lembrando que como são coletivas e intuitivas, não vai restar com todos, nem tudo vai restar nessa energia, pega para você somente o que é seu e assista também aí o seu signo ascendente e o seu signo lunar, pelo menos aqui no Espaço de Curatidão. Lembrando vocês que essas leituras são destinadas aqui para o principal do ascendente, Vênus, Marte, Mercúrio e Júpiter no signo de leão. Porém, se você tem algum outro ponto forte no signo de leão ou se você está aqui para saber de um leonino ou de uma leonina, posso sim estar falando com vocês, ok? Querida Dalma, a infinita de luz, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta a campanha criativa, o sininho, a interação e a participação de vocês é fundamental, é importantíssima para nós aqui no Espaço e eu agradeço infinitamente, ok? Bora lá? Salve Cigano, Salve Cigana, Salve Santa Saracali, Tchau, Rio, Salve Cigano, Salve Cigana, Salve Santa Saracali, Tchau, Rio, Salve Cigano Pabllo, Salve Cigano Santa Roda, Salve, salve todo o povo do Oriente, o povo da prosperidade, o povo da alegria, o povo da boa sorte, o povo da boa fé, o povo da boa esperança, Salve o povo cigano, o povo andarilho, o povo dançante, Salve Cigano, Salve Cigana, Salve Santa Saracali, energia, possibilidade, orientação e direcionamento para o coletivo de leão, que leoninos precisam saber, precisam fazer, o que eles podem esperar nesses próximos dias, qual é a mensagem que o povo cigano deixa aqui para leoninos e leoninas, vamos lá? A aliança, gratidão, os ratos, o lírio da paz, o navio, a cobra, eita, 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 gente! Caraca! A cegonha, a árvore, o chicote e o buquê. Leoninos e leoninas, vamos lá, vamos tentar entender o que está acontecendo aqui, né? Que assim, aqui nessa linha aqui tem rato, cobra e chicote, vamos lá. Leoninos e leoninos. Aqui nós temos uma carta número 7, uma carta que fala de perfeição, fala de conexão com o divino, que fala de prisão, nós temos a cobra. A cobra, ela pode simbolizar traição, tá? A cobra, ela pode simbolizar traição. E infelizmente, eu vou ter que falar aqui que alguns leoninos e leoninas estão passando ou podem vir a passar por uma traição dentro de uma parceria, dentro de uma aliança, tá? Dentro de um compromisso, tá? Mas a cobra, ela também, ela também, fala de cura, de transmutação, de ascensão, de troca de pele, tá? Ela também fala de troca de pele. A cobra é uma rainha de paus. A rainha de pau é a rainha, é a bruxa do tarô. É uma mulher que confia em si, que tem uma autoestima muito elevada, que tem um poder pessoal muito elevado, né? E também um poder de atração muito grande, tá? Então, vamos trazer essa energia, né? Que tal transmutarmos essa energia? Porque a cobra, ela pode vir a falar, às vezes, de auto-sabotagem, tá? De você mesmo se traindo. De você mesmo se sabotando. Aqui, nós temos uma aliança com uma cobra, né? Podemos estar falando aí de alguns leoninos e leoninas, né? Que tem um compromisso com alguém, uma aliança. Pode ser uma sociedade, pode ser uma parceria afetiva, amorosa, sentimental. Que pode vir aí a passar por uma traição, tá? É uma aliança aí. De repente, você não tem, mas tá pra fazer uma aliança. Podemos estar falando de uma aliança que não é confiável, tá? Porque a gente tem uns ratos aqui, né? Podemos estar falando aqui de alguém que você tem aliança e a pessoa te rouba e vai embora. E some, tá? Infelizmente, a gente tem essa mensagem. Eu fico muito triste quando eu faço esse tipo de mensagem porque eu não gosto muito de fazer leitura assim. Mas eu tenho que falar o que eu tô vendo, tá? Então, podemos estar falando de uma pessoa aí. Presta atenção no seu compromisso. Presta atenção nos papéis que você vai assinar. Que às vezes pode ser um golpe também. Pode não ser nem uma aliança. Pode ser alguém que você vai lá assinar um papel e é um golpe. Então, presta atenção. Porém, nós poderíamos falar também de uma aliança, né? De um compromisso que traz aí uma cura, uma transmutação de energias negativas na sua vida e as coisas começam a se movimentar. O fim de uma dor acontece. Porque aqui, a referência tarrológica do navio é o 10 de espada. O 3, nós estamos falando de expansão, de criatividade. 10 de espada, nós estamos falando do fim da dor. O navio, a gente tá falando de movimento. Aqui, tá? Aqui, inclusive, o navio tá falando até de velocidade. É como se, através de uma aliança, você conseguisse se curar, transmutar. De repente, transmutar esse sentimento negativo. Ascender. Uma aliança que traz aí, né? Que realmente eleva a sua autoestima. Eleva o seu poder pessoal. Porque aliança, nós estamos falando de um impulso inicial pra uma grande transformação. Tanto que, olha aqui, a gente tem os ratos com a cegonha. Nós temos os ratos com a cegonha, né? Nós estamos falando de um pensamento negativo, né? Ou de uma toxicidade, de algum estresse que você, leonino ou leonina, vem passando. E algo novo vem trazendo aí paz, tranquilidade, serenidade, prosperidade pra você. E você se curando, transmutando essa energia. Porém, se você se manter inflexível, né? Irredutível em relação a esse monte de pensamento negativo. Principalmente porque alguns leoninos já estão vivendo algo novo e estão pensando negativamente em relação a esse algo novo. Que, na verdade, vem pra trazer prosperidade, tranquilidade, né? Vem pra trazer serenidade e transmutação, ascensão e cura. Toma cuidado pra você não se sabotar por não se sentir, né? Suficiente ou por uma baixa autoestima, né? Tanto que os líderes da paz é o quê? Um rei de espada. A necessidade de você equilibrar a mente e a emoção, até pra você elevar seu poder pessoal, elevar aí a sua autoestima. Porque esse novo, algumas pessoas aqui, olha só que interessante, algumas pessoas estão pensando negativo e estão muito na defensiva em relação a algo novo na sua vida, por não se sentirem merecedoras, merecedores, né? De prosperidade, serenidade, tranquilidade. E aí, de repente, por causa desse sentimento de não merecimento, se auto-sabotando. Então, presta atenção. Aqui, agora lendo mais a fundo a mesa, essa cobra, ela me fala muito mais sobre você se sabotando e perdendo uma oportunidade. Perdendo algo aí, né? Que poderia trazer transformações positivas na sua vida. Tanto que a gente vê aqui um movimento, né? Um movimento acontecendo pra que algo negativo seja transmutado e a abundância, a prosperidade, né? A saúde voltando, você criando raízes profundas. Só que pra isso você precisa fazer uma escolha, porque aqui nós estamos falando de uma mudança muito grande. Nós estamos falando de uma transformação aqui. É como se você trocasse de pele e você criasse raízes profundas. Se você realmente começasse a prosperar, se você começasse a acolher os bons frutos, mas é preciso, mais uma vez, né? Tomar cuidado pra não tomar uma atitude impulsiva e se sabotar, né? Procure ter mais pensamentos positivos, procure se conectar com a sua espiritualidade, procure não se culpar, não se criticar, não se menosprezar, não se desvalorizar. Por quê? Porque aqui a gente tem uma transmutação, uma troca de pele que traz aí uma grande felicidade. E é claro, se você não estiver conectado no seu momento presente, se você não trabalhar essa energia de autoestima, de alto merecimento, você pode vir a sabotar essa felicidade. Mas aqui eu vejo uma cura acontecendo, uma grande transmutação, uma troca de pele, um crescimento, desenvolvimento que chega através de uma conquista. De uma felicidade muito grande que o leão alcança através de algo novo. Através de algo novo. Que traz aí, né? Mais positividade. Que tira, né? A você de uma situação onde você, né? Se culpa, se critica, né? Onde você, de repente, está muito imerso, imersa. A muito pensamento negativo, tá? Muita energia negativa. Toma cuidado para não se sabotar por causa de criança limitante, por causa de pensamento negativo. Toma cuidado para não tomar uma atitude impulsiva. Rainha de copas, página de pau. Tá? Para algum, há necessidade até de você acreditar no seu merecimento. Acreditar no seu merecimento. E tomar uma iniciativa. Acreditar que você merece. Acreditar que você, é, é, que você, que você merece. Que você, que você merece. Que você pode transmutar. Que você pode crescer. Que você pode ascender. Nós temos as três rainhas aqui na leitura de vocês. Rainha de espadas também está aqui. Falando da necessidade de você se planejar, você pensar, refletir. Tomar uma grande decisão sobre algo novo aí, né? E tomar cuidado para não se sabotar. Eu não sei qual que é exatamente a energia que está aqui vibrando no seu campo. Depois vocês me falam aí nos comentários, né? O que que fez sentido. Porque aqui eu vejo uma aliança acontecendo muito rápido na vida de Leão. Trazendo muita paz, sanidade e tranquilidade. É, na, é como até inclusive que tem uma grande transformação. Um impulso inicial para uma grande transformação. Algo que traz muita empolgação. Muito entusiasmo para você, Leonino. Leonin, né? Tá? Necessidade de você ser resiliente. Colocar a mão na massa e, né? Baixar a guarda, né? Sair um pouco da defensiva. Equilibrando aí mente e emoção. Tá? Aqui, nós estamos falando de um movimento que traz aí transmutação. Traz cura. Traz transformação. Traz uma troca de pele através de algo novo. Tá? Procura tomar cuidado, mais uma vez, né? Com a sua autoestima. Aqui, eu estou falando com muitos leoninos e leoninas que tem um problema muito sério com autoestima, com auto merecimento, né? Com, com, com autoconfiança. Então, trabalha essa energia, porque aqui nós estamos falando do fim de uma dor. Você elevando a sua autoestima. Você conseguindo se sentir merecedor, amenecedor. Manifestando muita gratidão. Contemplando aí a sua conquista. E algo muito bom, muito bonito, muito positivo. Chegando aí na sua vida. Eu estou tentando ver se tem algum anjo aqui para vocês. Mas eu acho que não tem hoje. Aqui, existe aqui uma energia, uma oportunidade para leoninos e leoninas de criar raiz profunda, de prosperar. Uma colheita que pode vir a acontecer através de uma escolha que você faz. Porque tem mudança aqui, mas para a mudança acontecer, você precisa fazer uma escolha. Talvez você, leonino ou leonino, esteja indeciso. E cuidado, atenção, para não tomar uma atitude precipitada, tá? Porque aqui há a necessidade da parte de leão de tomar uma iniciativa, de, de, de fazer algo, tá? De tomar um impulso, de fazer algo e decidir, né? Através de uma decisão, através de uma comunicação, através de uma conversa muito objetiva, muito direta com alguém ou com, pode ser com o seu parceiro ou parceira. Pode ser com alguém que você está conhecendo. Pode ser com o chefe, com o companheiro de trabalho. Eu não sei qual é a energia. Você precisa prestar atenção no que está acontecendo aí à sua volta. Mas eu vejo uma felicidade muito grande. Você concluindo uma etapa da sua vida aí, através, né? De uma iniciativa, de uma escolha que você faz, tá? E aí você precisa fazer essa escolha com os pés firmes no chão. Porque aqui a gente tem uma aliança, tá? Que traz movimento para a sua vida, tá? Podemos estar falando de você conversando com alguém de longe, né? E você fazendo uma viagem para ir conhecer essa pessoa ou essa pessoa indo até você. Estamos falando aqui de uma aliança que coloca fim a um grande desafio na sua vida e faz com que você crie raiz profunda. Aqui nós estamos falando de uma aliança que traz muito fruto, muita prosperidade, muita coisa boa. Inclusive aqui podemos estar falando de um trabalho. Podemos estar falando de uma aliança profissional, onde você viaja, você vai trabalhar fora, você vai trabalhar em outro lugar. Aqui nós temos um movimento. Para muitos aí, uma viagem, tá? Então presta atenção, porque a gente tem aqui uma movimentação, né? Alguns leoninos e leoninas podem estar, ouvir a ficar indeciso e indeciso. E aí por isso, né? Existe aqui uma energia muito só, porque é um pensamento negativo que precisa ser transmutado para você não tomar uma atitude impulsiva. Então, assim, é hora de você trabalhar realmente as suas crenças, aquilo que você acredita, aquilo que você enxerga, que você percebe, transmutar, né? Realmente transformar os desafios em oportunidades. Porque se você não transmutar essa energia dessa, essa ideia errônea sobre algo ou sobre alguém, né? Esse monte de pensamento negativo, esse estresse, né? Essa defensiva exagerada pode ser que você venha a ser sabotado diante de uma energia que, na verdade, poderia fazer você crescer muito, transmutar, transformar a sua vida. Tanto que nós estamos falando de uma paz, uma serenidade, prosperidade muito grande na vida de leoninos e leoninas. É você expandindo através de algo novo que chega na sua vida trazendo muita felicidade, trazendo uma conquista. É como se você fosse conquistar algo, tá? É como se leoninos e leoninas conseguissem conquistar algo, alcançar uma grande felicidade através de algo novo que surge ou está surgindo na sua vida, ok? Vamos ver aqui o tarô, o que que ele fala pra vocês, leoninos e leoninas. Salve, salve, salve. Vamos lá. Salve o tarô vidente da luz. Energia, possíveis acontecimentos, orientação e direcionamento para o coletivo de leão no campo profissional, financeiro e material. Salve o universo, salve a luz, salve o amor. Salve o grande espírito criador, divina presença do seu sou. Deus, Deusa, salve o tarô vidente da luz. Salve o universo, salve o grande espírito criador, arcângelos adquiel, forno cópia, raio dois, raio dez. Energia, possíveis acontecimentos, orientação e direcionamento para o coletivo de leão no campo profissional, financeiro e material. Que leoninos e leoninas precisam saber, precisam fazer e podem esperar nesses próximos dias no campo profissional, financeiro e material. Salve o universo, vamos lá. Rei de espadas, série de copas, sete de ouro. Aqui, galerinha, é o seguinte, pode começar a se organizar, já vai começando a agir como se fosse, equilibra a mente e emoção, porque vem aí uma realização no campo profissional, material, que vai trazer muita satisfação emocional. Algo que você já vem esperando, algo pelo qual você já vem trabalhando, você já vem desempenhando, você já vem nutrindo, você já vem desenvolvendo, tá? É como se realmente você conseguisse realizar algo a partir do que você já vem desenvolvendo, do que você já vem fazendo. Uma realização, podemos estar falando inclusive até de um reconhecimento aqui, profissional. Algo que você já vem desenvolvendo, ou estudando, fazendo. Nós estamos falando de uma realização muito grande, inclusive dez de copas. Numa leitura profissional, financeira e material, nós estamos falando de muita abundância. E você alcançando muita abundância, né? Material, financeira, as coisas vão muito certo. Olha aqui, oito de pausa, as coisas acontecerão muito rápido. Uma surpresa pode estar vindo na sua direção aqui, tá? Oito de pausa, falar de comunicações. Podemos estar falando de alguém se comunicando com você, falando, né? A sacerdotisa, a necessidade de você repletir sobre essa comunicação, de você ouvir sua intuição, de você ouvir a sua divina presença. Eu estou se conectar com a sua sensibilidade divina, tá? Por que, ó, Taruão? Energia? Porque aqui a gente está falando de um possível início de algo que vai trazer, né? Muita felicidade e muita alegria. Aqui, muitos leoninos e leoninas, né? Estão já desenvolvendo algo, né? E a partir desse algo que vem desenvolvendo, a partir de uma comunicação que vem, para muitos, até inclusive da própria espiritualidade, você iniciando um novo empreendimento que vai trazer muito sucesso, muita empolgação, muita animação. Vocês fazem ver que esse pai de pausa aqui está feliz da vida, né? É como se chegasse uma comunicação, você precisasse refletir, ouvir a sua voz no interior, para você tomar a sua iniciativa, para você realmente dar o pontapé inicial. Podemos estar falando de uma parceria, de uma sociedade, podemos estar falando de alguém querendo formar uma parceria com você, né? Aqui, nós estamos falando... Essa comunicação aqui pode ser um convite, né? Pode ser um convite, uma proposta, uma oferta para você, porque aqui, os enamorados, diante dessa configuração, falam de você ter que fazer uma escolha, e de você prestar atenção no seu momento presente, no seu momento atual, para você não perder a oportunidade, né? De se reconstruir depois de um processo de torre. É hora de você baixar a guarda, tomar cuidado para não ser só botar, refletir e pensar direitinho, né? Sobre o que está fluindo na sua vida, porque aqui, ó, podemos estar falando de você, aí, precisando prestar atenção para você fazer uma escolha correta, uma escolha positiva, uma escolha que realmente, né, condiz com o seu propósito de alma, com aquilo que você está fazendo e realizando. Então, presta atenção, pode vir aí algum convite, uma oferta, uma comunicação para você, ok? Vamos lá, tarô de Rider Waite. Salve, tarô de Rider Waite. Salve, universo, salve a luz. Salve! O grande pericriador, Deus, eu sou Deus, eu sou Deus, energia, possíveis acontecimentos, orientação e direcionamento para o coletivo de Leão. Campo afetivo, amoroso, sentimental. Salve, o tarô Gold de Rider Waite. Salve, universo. Aqui, o de Reniel, Métra Rovena, raio três, raio rosa. Energia, possíveis acontecimentos, orientação e direcionamento para o coletivo de Leão. O campo afetivo, amoroso, sentimental. Salve, tarô, salve, universo, salve a luz, salve o amor. Vamos lá, energia para o coletivo de Leão. Salve, energia. Pagem de espada, cavaleiro de ouro, três de pau. Aqui, nós podemos estar falando aqui, pagem de espada me fala de você com muito pensamento na cabeça. De você racionalizando, de você pensando. Você até está falando de você pensando em alguém que, de repente, chegou na sua vida, né? Ou que vai chegar e vai deixar você com a cabeça a milhão, pensando um monte de coisa. Mas, aqui, nós estamos falando de um futuro muito premissor. Alguns de vocês podem até estar racionalizando por ter chegado a algo que vocês já desejavam há muito tempo e, de repente, você achando que é bom demais para ser verdade, tá? Aqui, eu vejo vocês racionalizando muito. É como se vocês duvidassem do que está chegando para vocês, do que está se apresentando para vocês. Mas, aqui, nós estamos falando de uma perspectiva de futuro muito positiva. Algo que você desejava muito, né? Cavaleiro de ouro é algo que você já esperava muito que se materializasse, que acontecesse. E acontece. E acontece. Aqui, inclusive, alguns leoninos, né? Podem estar aí racionalizando, né? Pensando, matutando muito a cabeça, pensando muito em alguém, querendo falar com alguém e, por algum motivo, não conseguindo falar, tá? Mas, aí, há a necessidade de você falar com essa pessoa ou pode ser que uma outra pessoa esteja pensando muito em você, querendo falar com você e pode vir a falar com você também. Mas, aqui, é como se você estivesse racionalizando muito sobre algo, né? Que está se materializando na sua vida. Ou alguém que chegou na sua vida, alguém que está chegando, né? Alguém que você espera e que finalmente chega. Mas, aqui, a gente tem um futuro promissor. Aqui, há a necessidade de leoninos e leoninas tomarem uma iniciativa, tá? Para tirar esse fardo da cabeça aí. Porque, aqui, inclusive, é como se algum de vocês estivessem indecisos, né? Mas, será que é? Mas, será que não é? E você fica pensando, 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 mas não sai do lugar. E, aqui, há a necessidade de você abrir comunicação, de você fazer algo, falar, se comunicar, realmente agir para tirar essa questão da sua cabeça, porque é algo que, de certa forma, acaba ficando pendente, só que, ali, você descobre que é o novo sol. Ali, você descobre que, realmente, nós estamos falando de uma energia muito promissora, de um futuro muito promissor, e tira um fardo de você. É como se vocês estão pensando em alguém, vocês gostam de alguém, né? E, aí, vocês não querem conversar com essa pessoa porque vocês não sabem se é recíproco, né? E, aí, o Tauro está falando, fale porque você vai te surpreender. Há algo a mais além do que você pode imaginar. Energia para o Corpo de Leão. Olha o sol aqui, ó. Eu estou falando, é iluminação, algo novo surgindo na sua vida, né? Podemos estar falando de alguém novo que surgiu na sua vida, ou alguém novo que vai surgir na sua vida. Muita iluminação, muito sucesso. Cavaleiro de espada. O que confirma, tá? Aqui. Para mim, olha, roda... Uau! Nossa, eu queria estar na energia de vocês, hein? Eu que queria estar numa energia dessa aqui. Meu Deus do céu, gratidão, universo. Aqui nós estamos falando de algo novo. Que se apresentou, está se apresentando na sua vida, que exige de você uma ação, uma decisão. Podemos estar falando aqui, né? De alguém que se comunica com você, e você precisando tomar uma ação, uma decisão. E você se encontra indeciso. É como se tivesse surgido alguma coisa nova, e você estivesse indeciso. E aqui é a oportunidade de você tomar uma ação para você voltar a viver. Se reconectar com a sua ciência. Para que você atenda ao tocar, ao chamado das trombetas dos anos. Porque aqui, julgamento... Você está falando de algo aqui que realmente vem por merecimento. É a sua colheita, né? Podemos, inclusive, estar falando aqui de... De... De predestinação. De amor de outras vidas, tá? Para alguns... Para alguns... Temos aí... Né? O retorno do passado. Mas para pouco. Para muito pouco. Porque aqui, ó... Nós já temos o novo aqui. O sol. Tá? O sol. Mas eu vejo em você indeciso, indeciso é sobre o que fazer, né? Mas aqui o universo pede para que você tome a sua decisão. Porque tem colheita. Tanto que tem uma roda da fortuna aqui. É como se a chave virasse, né? A partir disso. Porque, assim... Aqui é uma semente que você planta ali que vai ser um terreno muito fértil. Muito... 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 Muito positivo. Uma semente que você planta e dá muito certo, tá? Porque tem o amparo da espiritualidade. Tem aqui o amparo da espiritualidade. Tem aqui a guiança da espiritualidade. Bons momentos. É hora de você renovar sua esperança, sua fé, sua força, acreditar. Porque aqui tem guiança da espiritualidade. Nós estamos falando de uma parceria muito próspera. Para alguns aí, podemos estar falando de uma parceria aqui, né? Dentro do campo profissional. Dentro do campo de trabalho. Né? Ou uma parceria aqui que simplesmente vai dar casamento. Que vai dar casamento. Olha o 10 de ouro. Você prosperando. Você se realizando. Presta atenção. Esteja em estado de presença. Presta atenção no que está acontecendo na sua voz. para você não perder uma grande oportunidade. Tá? Presta atenção. Porque, né? Você precisa tomar uma decisão. Aqui há a unidade de leoninos e leoninas tomarem uma decisão em algo relacionado, em uma decisão relacionada a algo, né? Do campo afetivo amoroso sentimental. Nós estamos falando de uma roda fortuna. Nós estamos falando de uma energia de alguém novo. De um novo sol. De uma novidade nessa vida no seu campo afetivo amoroso sentimental. que traz uma virada de chave. Que traz uma mudança repentina e extraordinária na sua vida. Algo que você já vem esperando. Algo que você já estava querendo. E agora, finalmente, a espiritualidade trazendo a sua colheita aqui. Nós estamos falando de uma parceria muito expansiva, muito próspera, muito produtiva, muito positiva. Ok? Pega essa energia, reflete e faça o que você tem que fazer e bora ser feliz. Ok? Vamos lá. Salve o Tarot da Fita Energética. Antes de falar do Tarot da Fita Energética é o seguinte. A jornada de 21 dias de Arcandio Miguel começa amanhã. Tá? Se você não fez sua inscrição, faça. Só vou fazer inscrição até hoje, né? Hoje é o último dia para fazer inscrição. Se quiser saber mais, quiser conversar comigo, me chama no WhatsApp que está na descrição do vídeo. Ok? Vamos lá. Salve o Tarot da Fita Energética. mensagem das ervas, das cores, do chakra para o coletivo de leão. Qual é a erva que se apresenta aí para o coletivo de leão? Salve o universo, salve a luz, salve o amor. Energia. Vamos lá. Picão preto. Com humildade e simplicidade você encontrará a paz de que precisa. Terá a Fita Energética puro, chakra que é a sua primeira chakra. Use bastante a cor vermelha para trazer autoconfiança, para trazer segurança, para você conseguir materializar as coisas e até mesmo para fortalecer a sua imunidade física. Tá legal? Essa é a cor mais favorável para você usar nos próximos dias. Deixa seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho. A interação, a participação de vocês é fundamental, a importância de falar para nós aqui. Gratidão por você existir. Vejo vocês amanhã na live, na quinta-feira na live ou na nossa próxima leitura semana que vem. Até a próxima. Amo você. gratidão a roupa.